Durante a pandemia, as tradicionais rifas que são usadas para arrecadar dinheiro ganharam versões online. Pois é, Felipe. E as cartelas virtuais agora fazem parte do evento, como chá de bebê, de casamento, e já tem até gente que transformou a criação de rifa em profissão. Depois de 15 dias internado por complicações da Covid-19, Pedro fez o pedido. Oh, meu Deus! Agora, a missão dos noivos é juntar dinheiro para a festa, com um método inusitado. Vão fazer rifas para ajudar com as despesas. Então a gente falou, vamos pensar em alguma coisa legal, vamos rifar, e daí a gente vai direcionando isso para o casamento, que é uma coisa que vai retornar para todo mundo. E a ideia é a gente fazer coisas diferentes, para não ficar, tipo, vai ser só de comida, vai ser só de bebida. Não, então cada mês vai ter uma coisinha diferente, até para a galera também ficar animada. A cartela que ajuda a realizar sonhos também virou negócio lucrativo para quem precisou se reinventar durante a pandemia. Tem gente que fez da criação e venda da rifa uma nova profissão. A Mônica entrou para esse mercado e viu os pedidos aumentarem mais de 70% em um mês. Ela cria arte para rifas virtuais de chá de bebê, uma nova tendência entre as grávidas. De janeiro até agora, ela já teve mais de 100 encomendas. Eu faço chá rifa, mas o bebê vai crescer, né? E durante esse tempo, por causa de uma boa lembrança, naquele momento de um bom atendimento, depois as mães procuram para outras artes também e a gente acaba até criando um vínculo, o que é muito legal. É algo muito simples, mas que tem rentabilidade quando é bem estruturado e principalmente quando a gente consegue ramificar, né? A Simone aderiu à moda virtual. Teve seu filho, o Henrique, no meio da pandemia. Mãe de primeira viagem, fez questão de organizar o chá de bebê com a cartela online. A gente dividiu tamanhos de fralda, né? De PMG e alguns mimos. Quem quisesse dar um mimo de higiene também dava junto e as pessoas escolhiam o número. E aí no final a gente marcou um dia para sortear um kit de cosméticos, né? A gente sorteou aqui na internet e deu super certo.